Oi gente, tudo bem? E aí gente, bom? Gente, esse é o canal Organize Comigo, eu sou Jamaique Queiroz, é difícil abrir o vídeo assim quando eu estou do meu lado da primeira vez, mas hoje nós vamos continuar, nós vamos dar continuidade a esse livro aqui, A Experiência do Lar, hoje é a terceira aula, digamos assim, sobre o capítulo 1, e hoje nós vamos falar sobre o planejamento cuidadoso do lar, sobre a definição de valores familiares, relacionamento que exigem tempo de convivência e traga a família fragmentada de volta para casa. E os condos falam, é, vamos falar só até, vamos ver até onde a gente vai falando, o Dr. Senok, que eu vou lendo e ele vai me ajudando aqui a comentar, para ficar diferente um pouco esse vídeo dos outros, tá? Então aqui fala, o planejamento cuidadoso do lar, costumo dizer que sou capaz de identificar os valores de uma pessoa, a olhar para seu talão de cheque, sua agenda e a organização de sua casa, não importa que valores ela afirme ter, o fato é que o modo como gasta o seu dinheiro e seu tempo e o modo como vive em casa, revela o que é verdadeiramente importante para ela. Você entendeu disso, não? Cada um tem uma forma diferente de gastar o seu dinheiro, mas esses três locais, né, quer dizer, como gasta o dinheiro, como gasta o tempo e como vive em casa, mostra o que é prioridade na vida da pessoa. Quando você chega numa casa desabagunçada, a prioridade dela não é arrumar a casa. Ou uma pilha de vasilha suja e a pessoa está lá sentada assistindo televisão, a prioridade é descansar, né? Ou procrastinar. Ou enrolar. Enrolar. O planejamento de sua casa, não a planta baixa, né? Deve ter o propósito intencional de garantir que prioridades agradáveis a Deus serão incutidas na vida dos membros da família. A organização do seu lar e o que você faz nele determinarão o resultado. Por exemplo, se você deseja um ambiente tranquilo, seu lar precisa de organização e ordem. Se deseja um lugar confortável, precisa de imóveis que convivam, que convidem as pessoas a querer relaxar, né? Então, tipo, sofá macios, né? Almofadas, um tapete no chão, uma cama com travesseiros, tal, coisas desse tipo. Então, se você quer uma casa, sim. Se você quer uma casa que dá aquela paz quando você entra, tem que ter limpeza e ordem. É, tipo, se você quer uma casa para receber os amigos, normalmente você tem lá um lugar de churrasco, uma coisa assim. Uma mesa, né? Uma mesa, uma mesa de jogos, alguma coisa. Você pensa, ah, você quer que a casa seja assim e aí não tem nada, não tem onde as pessoas sentarem, né? É, eu quero ir a um lugar de paz e montar uma piscina, vem a família toda. É, verdade, vem aquela bagunça e tal. Se deseja que sua família seja diligente, precisa dar responsabilidades para cada um. Isso é muito importante. Quem quer ser diligente? É, eu não sei não, mas eu imagino que é diligente é quando a gente dá funções para pessoas que sejam responsáveis, mais ou menos isso. Isso, é verdade. Então, você dá responsabilidade para cada um. Fulano, você é responsável pelo lixo, né? Isso é muito bacana. É, a gente está precisando começar a definir isso aqui em casa para as crianças, né? É mesmo. Tipo assim, o que cada um vai fazer e definir e cobrar delas? Eu era responsável pela vazia, porque a lavanda vai... Lá na casa da mãe? E passar o pano no chão, né? É? Aí eu que fazia. E eles é? Não fazia, né? Para os meninos, a gente tudo enrola. É só olhar para mim e para a Edna, a Edna fazia. Então, é só eles é. Se deseja que seu lar expresse amor, precisa estar disposta a sacrificar seus objetivos egoístas e escolher e colocar os outros antes de si mesmo. Principalmente para as crianças. Porque, principalmente o homem, né? Quando chega em casa, ele quer fazer o quê? Ah, quer descansar. Quer assistir televisão. Quer assistir meu jogo, alguma coisa assim. Aquele canal que gosta. É, o canal, né? Do Paulo, do Eurelio. E aí a criança quer atenção. Quer que você escute o problema dela. É. E quando a gente realmente quer dar amor, é isso, né? A esposa quer contar o problema, quer contar uma fofoca, alguma coisinha. É. E precisa dar atenção. O que você vai falar, você vai tomar essa fofoca, tá? Vixi. A definição de valores familiares. Ah, tá. Se você deseja que seu lar seja hospitaleiro, precisa providenciar os itens necessários para o conforto das pessoas que planejam conviver, a convidar. Se deseja que seu lar honre a Deus, precisa reconhecer Deus em todas as suas decisões. Por exemplo, a questão do lar honrar a Deus. As pessoas que, né, não bebem, não fumam, elas têm o teu posicionamento, né? Quando chegar um familiar, alguma coisa, dizer, olha, se a pessoa, né, não, aqui na minha casa, eu não quero isso e não aceito isso. A gente tem que ter o seu posicionamento. Nossa, isso aí é verdade. E acontece muito, né? Igual a gente não tem, né, essa cultura de fumar, de beber. Então, se chega um parente aqui, a gente tem que ter aquele posicionamento mesmo. De não aceitar, colocar cerveja. Nossa, eu não consigo imaginar isso. Cerveja na minha geladeira. Definição de valores familiares. Valores são o que você considera importante em sua vida. Faça uma lista de seus principais valores. O que você considera importante na sua vida. Ela talvez inclua seu marido, seus filhos, seus amigos, familiares, Deus e Terabá. Compare essa lista com a agenda de sua família. Infelizmente, pode haver uma discrepância enorme entre aquilo que dizemos e aquilo que fazemos. Em outras palavras, quando avaliamos como vivermos, de fato, usando o parâmetro de como pretendemos viver, encontramos incongruências. Talvez você diga, a família é importante, pois sabe que os valores familiares são saudáveis. No entanto, não basta fazer essa afirmação. É preciso criar tempo em família em sua agenda. E estar disposta a investir financeiramente em atividades familiares. E aí, amor? Por exemplo, tirar o tempo. Eu acho que quando você fala assim, listar o que é importante. Primeiro, separe as pessoas. A gente fala assim, ah, separar tempo para a família. Não, é tempo para o meu esposo fulano de tal, o meu filho fulano de tal, para a minha filha fulano de tal. Aí, para o seu esposo, a atenção dele é diferente, porque o que ele quer é diferente. Para o seu filho, ah, ele quer ir, senta com ele, conversa. Ah, filho, o que você quer fazer? O que a gente pode... Normalmente, não é dinheiro, não é só presente, não é... Às vezes, é uma coisa que naquela semana ali, ele quer aquilo. Quer que você sente e assista um filme com ele. Quer que você ajude a fazer uma tarefa. Ou quer que você simplesmente escute ele alguma coisa. No livro que eu estou lendo agora, das cinco linguagens do amor das crianças, fala isso, para a gente, se a gente tem quatro filhos, determinar tempos para cada um deles. Individuais. Individuais. É fazer em grupo também, mas de vez em quando fazer separado também. E o que fala também é... Alguns exemplos, né? É. Como poderia ser? Por exemplo, noite a sós com o pônjuge, tempo exclusivo com cada filho, que ele já falou. Noite para jogos, ou filmes em família, aí fazer coisas juntas. Nossa, isso era muito legal, eu tinha muito isso. É? É. Fazia o quê? Por exemplo, tinha jogo de ludo, jogo de dama. É? Porque meus pais não gostavam muito de TV, a gente tinha, mas ficava restrito. E aí eles traziam jogos, e a gente adorava. Ei, nossa, lá em casa não tinha não. Tinha isso. Muito bom. É. Na minha casa não tinha muito isso. Dava altas risadas, que é ludo, você tem que derrubar o oponente, aí é muito bom. Legal, isso na minha casa não tinha, porque lá em casa, assim, a minha infância, eu era um pai muito assim, envolvido no trabalho, não tinha, depois que a gente... E essa fase a gente só consegue aproveitar, sei lá, a criança até os 15 anos. Tem que mais criança, adolescente. Depois disso, ninguém quer saber dessa fase. É. Então tem que aproveitar antes, talvez da adolescência pra trás, que você consegue fazer isso. Mas eu acho que depois muda o estilo. Muda o estilo. Muda, por exemplo, quando é adolescente, igual eu fico vendo, lembrando, tô lembrando aqui de Júlia, por exemplo, de Bianca, elas gostam de sair. Já é de sair. Já vai na sua bateria com elas, né? Já é assim, já são grandinhas, já tem 15 anos. Agora, vamos ver se tem quem é próximo, assim, tem mais... Aí começa a ter namorado, né? É. Eu vi também, eu li, não sei onde foi que eu li, que há, tipo assim, até 10 anos de idade, a gente é o herói dos nossos filhos. Aí depois, vem os amigos, depois os namorados, depois o marido já era. E vocês, o que que tem feito aí, em relação à sua família, né? É, quais atividades que estão tentando aí fazer pra juntar a família, pra... Escreve aqui nos comentários. Isso. Pra gente saber. Tá bom? Eu acho que tá bom. Eu acho que tá bom. Pessoal, se vocês querem mais conteúdo, deixe nos comentários aqui. Isso, pessoal. E se querem que é enorme, apareça mais no estudo desse livro também, deixe aí nos comentários. Vai ser muito bom pra mim também. Então tá bom. Fui. Beijo, tchau. 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 Tchau.